A mulher conduzia uma moto modelo Beats. Ela seguia pelo bairro Cidade Nova. Quando passava próximo de um riacho, um homem saiu de um matagal, abordou a vítima, ameaçou com uma faca e um pedaço de madeira e roubou a motocicleta da mulher. O criminoso fugiu com a moto, fez um assalto utilizando o veículo no bairro Assucena e abandonou a motocicleta em um matagal. A moto foi recuperada pela equipe do Esquadrão Águia. O veículo modelo Bis foi entregue na delegacia de Balsas e fica à disposição da proprietária. A ocorrência foi registrada na tarde da última sexta-feira, dia 25 de fevereiro.